Olá, hoje nesse quadro A Vida Pitoresca de Lamartine Babo, nós vamos receber dois familiares de Lala que são os responsáveis por cuidar da sua obra hoje em dia. E assim como a sua mãe Maria Lúcia e também como a viúva do Lala, Dona Zezé, eles sempre cuidaram muito bem da obra do Lamartine e sempre fizeram de tudo para manter a obra viva, fazendo o que todos pudessem ouvir, conhecer. Então por isso que eles estão aqui hoje, para a gente saber mais histórias dessa vida pitoresca do Lamartine, contar histórias que só eles vão contar para a gente com exclusividade aqui para o nosso tralalá. Então sejam muito bem-vindos Carla e Marcos, um prazer enorme receber vocês para essa conversa aqui, esse bate-papo. Antes de tudo, boa tarde, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você, conhecer vocês mais perto, assim, e é uma satisfação para nós conversar com vocês sobre o Lamartine. Nós também, nós também. Então, a gente estava falando, né, vocês não conheceram o Lamartine, mas vocês conheceram muito a Zezé, né, e a sua mãe, a Maria Lúcia, foi uma pessoa-chave na história do Lamartine, porque ele não teve filhos e ela foi quase uma filha para eles, né? Então conta um pouquinho como é que era isso, como é que era a relação deles. É, foi o que eu estava contando, né, Ana, que quando ela tinha uns 10 anos de idade, como a minha avó, a mãe dela morreu nessa idade que ela tinha aí, ou 9 anos, 10 anos, ela foi morar com a tia Zezé e com o Lamartine, porque meu avô, por ser militar, ele mudava muito de cidade, né, então eles acharam melhor ela ficar lá em função de estudos, né, desse tipo de coisa. E a primeira história que me veio na mente foi a história de que ele era muito boêmio, né, no bom sentido. Ele recebia muitos amigos em casa, todos eles do ramo musical, e em uma ocasião ele recebeu o Calbi Peixoto, e aí ele e o Calbi Peixoto fizeram uma música para minha mãe, que infelizmente eu nunca tive oportunidade de ver, mas que o nome da música era Maria Lúcia Estu. E ele também gostava muito de ir para a Confeitaria Colombo, encontrava com outros grandes artistas, Vinícius de Moraes, entre outros, né, e eles tomavam um uísque, né, e depois ele voltava para casa. Era uma vida meio, bem diferente dos dias de hoje, né. Com certeza. E a história da ópera que você contou? Ah, sim, ele quando sobrava um dinheirinho, ele dizia, estamos com elas, ele dizia, estamos com elas, porque estamos com dinheiro. Aí ele comprava dois ingressos no Teatro Municipal do Rio, e eles iam assistir uma ópera, e eles ficavam num lugar que era o lugar mais barato, parece que, acho que era bem em cima, alguma coisa assim, e eles assistiam de lá. E com isso, ela começou a gostar muito de ópera. E ela gostava, a vida inteira depois disso, ela tinha um gosto enorme pela ópera. Que bacana, que legal, né. Eu acho que realmente, né, o Lamartine, ele era um gênio, na minha opinião, assim, ele era um verdadeiro gênio. E ele tinha, ao mesmo tempo, essa coisa muito, né, do humor e do galanteador, né, do romântico. Sem dúvida, né. Tanto que ele compunha músicas também românticas, né. Então ele tinha esse leque grande de estilos, né. Tinha o Foxtrot também, as músicas românticas. Até a Carla sabe bem melhor a história do que eu. Ah, eu sonhei que tu estavas tão linda, né, é um clássico romântico, né. No nosso, na nossa peça e na websérie, tem. Ah, tem, né. Tem, é o momento em que eles vão, que os personagens, eles vão pro baile de formatura. E aí no baile de formatura, eles dançam essa música, toca essa música e eles dançam. Não chegou lá ainda, já tem gravado isso, Ana? Não, então, a gente já tem, na verdade, já tudo gravado. Tá na parte, estamos no momento de edição. É que aquelas partes, aqueles trechinhos que a gente coloca, são da peça, né. Porque a gente fez a peça em 2017. E agora, em questão da pandemia, a gente tá, transformou isso tudo numa websérie de três capítulos. Então, eu acho que vai ser muito bacana também, porque é um formato diferente. E é uma forma também de deixar, assim, né, isso registrado. Sim, sim. Muito, 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 muito. Minha mãe estaria muito contente com essa, com certeza, com essa homenagem aí pra ele. Sem dúvida. Ah, com certeza, com certeza. Eu lembro muito dela ter me falado isso quando eu fui aí, assim, me deu muito gás, assim. Porque eu conheci muito o Suetônio, que foi o biógrafo dele, né, que fez esse trabalho. Que já teve o primeiro, né, depois ele fez esse segundo. É, nós temos os dois também. Os dois livros aqui, ó. É, então eu conheci o Suetônio há muitos anos, porque eu participava de um grupo chamado Flávio Estudar Pro Arte, e o primeiro compositor que a gente trabalhou, todo ano a gente trabalhava um compositor, foi o Lamartine. Que eu contei pra vocês, né, e o Suetônio faz parte disso, né. O Suetônio trazia, eu lembro que ele ia lá pra Pro Arte, que era essa escola de música, e contava pra gente histórias do Lamartine. É, eu lembro que ele contava que ele tinha vários programas de rádio, até um que era o... um que era de madrugada, o Clube dos Fantasmas. Outro dia eu tava vendo um que era o Clube dos Mentirosos, que eu tinha esquecido já. Tinha o Trio de Osso, né, que eles faziam uma paródia ao Trio de Ouro, eles eram o Trio de Osso. O Lamartine, o Eber Bôscoli e a Yara Salles. O Salles. Então, eu queria perguntar mais coisas. Vocês falaram que vocês conheceram a Dona Zezé, e como é que era? Se tem alguma coisa que ela contava sobre ele, alguma marinha? Sim, a Tia Zezé, ela era o braço forte da família, né, inclusive quando casada com ele, né. Então, ela gerenciava tudo, né, e muito bem gerenciado. E esse episódio que eu te contei, que ele ia sempre à Confeitaria Colombo, para beber o uísque, conversar com outros compositores, né, e eles eram muito unidos, os dois, né. Mas aí, ele adoeceu, ele era muito jovem ainda quando adoeceu, né, no coração. E aí, se revezavam para cuidar dele, era numa clínica no Rio, era numa casa clínica, né. E a Tia Zezé ia em uma noite, a minha mãe ia em outra noite, sempre cuidando dele. E aí, quando a minha mãe chegava, ele dizia assim, ah, eu queria que fosse só vocês. Porque ele disse, ah, chegou quem eu queria, porque ela era muito novinha, né, e aí ele ficava muito contente de ela estar lá, de ser jovem, de ter uma conversa mais jovem com ele, ele ficava bem... E pelo motivo também de não terem filhos, né. É, claro. Então, ela era vista como tal, né. Como a filha. Como a filha, né. Claro, ela foi criada com eles, né, desde os nove anos, é uma relação realmente de filha, né. É, ela ficou um bom período com eles, depois voltou a morar com o nosso avô, né. Ela tinha uma ligação muito grande com os dois, e principalmente com a Tia Zezé, né, que era irmã da mãe dela. E aí, a gente teve essa oportunidade, que o Marquinho comentou, a gente conviveu muito com a Tia Zezé. E ela contava as histórias do Lamartine, histórias como... Que ele tava na... Essa você já deve conhecer, que ele tava na estação de trem, esperando um trem, e um telegrafista bateu pro outro. Esse é o Lamartine, magro e feio. Aí, ele tirou um lápis do bolso e bateu na mesa do telegrafista. Magro, feio e ex-telegrafista. Não perdeu, né. Não perdeu a possibilidade. Eu não lembrava dessa, eu já tinha ouvido o Tia Zezé. Você falou? É maravilhosa essa história, muito boa. Ele conseguia brincar, até como uma coisa que alguém poderia ficar bravo, né? E ele... Sim. Ele fazia uma... Uma ironia em cima daquilo, tirava de letra. É. Eu acho que tem a outra história também, que eu me lembro assim, vagamente, é que... Ele dizia que ele era tão magro e tão feio, que o pijama dele tinha uma lista só. É, é muito bom isso. Eu até mostrei, a gente fala, a gente faz isso na peça, né? Ele fala, nossa, que prazer, o grande Lamartine Babo em carne e osso. Aí, ele fala, que exagero, em osso só. É, isso aí era bem típico dele, essas brincadeiras, né? É muito bom, né? Tem outro que ele fala que ele era tão magro que ele conseguia passar sequinho, sequinho, entre os pininhos da chuva. É, a cara dele. Olha, bem a cara dele mesmo. A gente usou tudo isso na peça. Ah, é que bom, olha. Vamos, 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 vamos. E fora a paixão dele pelo futebol, né? Pelos hinos, né? Pelo América, né? O time do coração dele era o América. Minha mãe, todos nós concordamos que realmente é o hino mais bonito. Mais bonito de todos, né? De todos, né? Aí, dos clubes do Rio de Janeiro, né? Inclusive, tem a foto no livro, que você tem aí, nós também temos, dele, quando o América foi campeão nos anos 60, né? Dele vestido de diabo, que era o, o, o diabo era o, o da América. Era o mascote do América. O mascote, é, o mascote do América, né? O América, e ele se vestiu de diabo e desfilou pelo Rio de Janeiro em carro aberto, né? Eu acho que ele prometeu isso, né? Que se fosse... É, era uma promessa, né? Era uma promessa. Mas o time da minha mãe, do coração da minha mãe, era o Fluminense, não era o América. O meu é Vasco, meu pai, Flamengo, né? E a Carla, Flamengo também, né? Então, cada um é um time diferente, né? Mas acho que o América, ele tem uma coisa no coração das pessoas, que mesmo as pessoas estando em outro time, o América tem um lugar diferente, realmente esse lugar especial, assim, né? A pessoa pode cantar o hino do América, ser Flamengo, ser Vasco, porque ele é muito lindo, né? Sim, né? São 11 composições. Os hinos dele ficaram mais conhecidos que os hinos oficiais, porque alguns são considerados como oficiais, né? O Flamengo toca o hino dele, né? Acho que todos eles, o Vasco também toca, quando toca em algum campeonato, sempre é o hino dele, né? É, o Fluminense também. O Fluminense, o Vasco, o Botafogo, acho que até o Bangu, né? O Bangu também, ele fez até pro Bangu. É. São Cristóvão, Bangu, eu me recordo todos agora. Sei que são 11 hinos, né? É. 11 hinos em total, né? Legal, essa história dos hinos é muito bacana, né? Dizem que ele fez primeiro o hino do Flamengo, mas já era uma marchinha de carnaval, era pra entrar pro carnaval. Exatamente. Exatamente. Exatamente, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Nós tivemos a oportunidade de, eu e a minha mãe, o Marquinho não pôde ir, de participar de um dos shows que o Centro Cultural Banco do Brasil fez nos 100 anos de vida dele, né? Em 2004. Eu e minha mãe fomos até o Rio e assistimos no Centro Cultural Banco do Brasil, que cada semana era com grandes artistas, né? A semana que a gente pôde ir, que inclusive tava lotado o teatro, eu tive que sentar no chão até, porque até o meu lugar venderam, e foi com o Eduardo Ducec e a Soraya Laverne. A Laverne. Olha, muito bem representado, muito bem feito, e a banda que tocava era o bando do Lala, não era a banda, era o bando do Lala. Muito interessante, eles... Foi no centenário dele, foi a comemoração, né? Estaria falando de 100 anos, né? 100 anos, né? Falar no Centro Cultural Banco do Brasil. E o que eu tenho, Ana, tenho um acervo de todos os shows que teve em 2004, no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente pediu na ocasião que gravasse em DVD. E um dos DVDs que foi do primeiro show, eu já tenho até no computador. Pode passar pra ela. Posso até te passar. Pode passar. Claro. Esse show eu posso te mandar, velho. Queremos sim, com certeza. Tudo faz parte do acervo, é sempre bem-vindo. Mas é isso, né? Eu acho que o Lamartine, tem até uma frase que diz aqui no verso do livro, que eu acho tão lindo, a gente coloca na peça também, né? Lamartine foi um dos mais inspiradores intérpretes do que João do Rio chamava a alma encantadora das ruas. Era um cantor da alma deste povo. Era um homem do povo dessa cidade. Eu acho que por isso que a obra dele é tão atual, né? Ele era um cara que não era um artista, um compositor que vivia de fora. Ele vivia realmente nas ruas, conversava com as pessoas, sentava no bar. E isso fazia com que a obra dele fosse muito viva, assim. Você vê que até hoje, festa junina, se canta a música dele. Carnaval, todas as ocasiões que você pode imaginar. É uma pessoa que, os gêneros de música dele, né? Vou até falar uma coisa que não é nem da... É muito eclético, né? Vai da festa junina até o Foxtrot, né? É, passando pela valsa, pelo carnaval. Pelo carnaval, pelas marchinhas, tudo, né? É o que você falou, como você mesmo falou, ele é contemporâneo, né? Seria, né? Estaria agitando, né? Nas redes sociais hoje, né? Vamos dizer assim. Com certeza, era um gênio, realmente. E vocês devem ter muito orgulho, realmente. E parabéns por cuidarem tão bem da obra dele, como a sua mãe fazia. E que coisa boa, assim, né? Eu tenho certeza que ele está muito feliz vendo o que vocês estão fazendo, né? E como vocês estão cuidando. Nós estamos engateando ainda, viu, Ana? Estamos engateando, aprendendo, né? Até a gente pega algumas coisas de vocês e posta, né? Minha vontade. Eu pego, agradeço ali pra vocês, porque vocês têm um material bem rico, né? Então, até coisas, de repente, que a gente não teria acesso muito do acervo dele. Minha mãe e meu pai, quando vivo também, eles cederam pra alguns lugares, né? É, pro pessoal, quem comprou a casa dele no Rio de Janeiro, ficou com bastante coisa aqui do acervo dele, né? Uma pessoa interessada por ele na ocasião, né? Aquela casa foi transformada nessa casa aqui e tem algumas coisas dele aqui em Gramado, né? Então, aqui tem um pouco da história dele também, né? A minha irmã, como eu falei, ela sabe muito mais que eu, mais velha. Trabalhava na aviação, não tinha muito tempo, né? Até em 2004, infelizmente, eu estava trabalhando, não pude ir. E mais bem representado que as duas é impossível, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte, de aprender aqui com ela, aprendi alguma coisa com a minha mãe e agora com vocês aí. Ai, que bom. Pode ir. Eu sei o teu elenco aí, né? Ai, que bom. Porque é nosso, é tudo nosso lá. Pode pegar, compartilhar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Porque, por isso, a gente vai deixando mais rico ali o Instagram dele, por exemplo. A Carla já tem o Facebook há muitos anos. É, o Facebook, eu também pego algumas coisas do Instagram. Eu cuido do Instagram e ela cuida do Facebook. E eu cuido do Facebook. Aí eu acabo colocando lá no Facebook também. Que bom, que bom. Poxa, mas muito bom conversar com vocês mesmo. Assim, uma grande honra, um grande prazer. Fico realmente emocionada, assim, mesmo. Porque, pra mim, também faz parte da minha história, né? Conhecer um pouco da história do Lamartine fez parte da minha formação como artista, como pessoa. E a minha relação com o Suetônio, com a Tina, que foi casada com ele durante muito tempo. Também depois da Raquel, que foi minha professora de volta. E, através deles dois, eu tive contato muito grande com a obra do Lamartine. E aí, eu quis fazer esse projeto justamente porque eu achava que, assim como eu tive essa oportunidade, outras crianças, outros jovens. É, por exemplo, porque eu acho que o musical que a gente faz é um musical que não é só pra criança. É pra crianças de 0 a 100 anos. Porque a gente tinha também na plateia, como vocês falaram, né? A plateia é lotada lá também da gente. A gente fazia sessões extras porque já não tinha... As pessoas queriam ver. E a gente via também não só as crianças indo, mas as pessoas mais velhas que queriam ver a obra do Lamartine. Então, é muito gratificante poder estar dividindo isso com as pessoas, poder estar participando um pouco, de disseminar, né? De fazer esse trabalho, assim, de formiguinha, de disseminar um pouco a obra dele, que já tá aí, né? A gente todo ano canta nos carnavais, nas festas juninas. Mas eu acho que é importante a gente trazer o nome dele e fazer com que as pessoas conheçam. Ele que é muito mais do que um compositor, né? Ele foi radialista, foi escritor, uma pessoa realmente genial. Enfim, eu não tenho nem mais tantos adjetivos pra defini-lo, assim. Ah, muito obrigado. Muito obrigada. Até pra um adendo, assim, Ana, o Lamartine, ele tá na Sala dos Heróis do Museu do Futebol, no Pacaembu. Não sei se vocês sabiam, em São Paulo, né? Tem uma... Minha mãe cedeu isso, de forma de imagem, né? Pra que ele ficasse lá, né? E continua lá até hoje, no Museu do Futebol, que é lá no Pacaembu, em São Paulo. A Sala dos Heróis, que chama. Sala dos Heróis, que massa. A Sala dos Heróis, que massa. Não sei se vocês tinham esse dado, né? Só pra... Não, não. Um dado a mais e sempre é bom, né? Com certeza. Ele era realmente um grande, um herói aí da nossa cultura, né? Ele ajudou a definir um ser brasileiro, assim. Ele ajudou muito nessa definição do nosso... da nossa cultura, de quem nós somos. Eu acho que ele tem uma grande responsabilidade. Até com as pessoas que ele gravou junto, em parceria, né? Ele era uma figura da boemia do Rio de Janeiro, né? Se eu olhar o biotipo dele, né? Uma figura bem da boemia do Rio de Janeiro. Ele compõe com o Ari Barroso, com outros, né? Então, é... É uma figura caricata, né? É, não é o Rosa também? Braguinha e Barroso, a Carla, acho que eu tenho que saber mais alguns, né? O Braguinha falava que existia um carnaval antes e depois do Lamartine, né? É, é verdade. É verdade. Era a frase do Braguinha, exatamente essa, né? É, é verdade. Acho que ele tem toda a razão. Ah, foi isso, gente. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade, pela generosidade de vocês estarem aqui. Mas é. Estamos sempre à disposição. Isso. Quando vocês precisarem, contem conosco para as imagens, para qualquer coisa que vocês possam precisar. É, porque é um prazer muito grande para nós poder ter a honra de preservar a imagem do Lamartine. É uma honra, assim, para nós. Muito grande, né? Que isso tenha caído nas nossas mãos. Então, a gente tem que se empenhar em fazer isso cada vez melhor. Então, no que a gente puder colaborar com vocês, por favor, entrem em contato, que vai ser, assim, um imenso prazer. Ai, muito obrigada. Está vendo, gente? É isso. É isso que faz a obra ser essa maravilha e continuar a vida aí no coração de todos os brasileiros. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Essa primeira vida pitoresca do Lamartine Balbo, que era um que eu roubei de um dos programas dele, que ele falava a vida pitoresca dos artistas. É. Verdade. E que venham outras peças, outros musicais. Outros eventos. Outros eventos que estamos à disposição de vocês. Com certeza. Ah, muito obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, Leite. Obrigada a você. Uma boa noite. Obrigado. Tchau. 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 Abertura